Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje a nossa aula será sobre identificação de fatos e temas em textos jornalísticos. Acompanhe comigo na tela. Os textos jornalísticos são os textos vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade. O que é efemeridade, né pessoal? Ele é breve, porém com qualidade, ok? A linguagem jornalística. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Muito bem pessoal, então o texto jornalístico, o gênero textual jornalístico, ele é o gênero textual mais lido do mundo, né? Porque a informação, ela é a mais importante que nós temos no meio jornalístico, certo? E a informação, ela move a sociedade, né pessoal? Move o mundo, né? E para que essa informação, ela chegue até o leitor de forma clara, né? Sem fake news e supra ali a necessidade do leitor ou do ouvinte, é necessário que por trás de todo o trabalho jornalístico, existe, existe aí, existe um, todo um processo, né? Que são adaptados e feitos para que essa informação chegue de forma clara e eficaz até o leitor, até o ouvinte, né? E aí hoje, né pessoal, com a nossa geração cada vez mais rápida na informação, precisa, exige cada vez mais do gênero jornalístico essa informação e que ela seja feita de forma eficaz, né? Então existe aí todo um trabalho grandioso, criterioso, detalhado, para que essa informação, ela chegue bem e ainda atraia, né, aí para os canais de comunicação, que o leitor seja um leitor, que ele seja fidelista, né? Fidelizado ali, aquele canal de comunicação, certo? Acompanha comigo na tela. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder as perguntas. Então, pessoal, o jornalismo, né, para que a informação, ela seja bem feita, bem passada, ela exige aí essas perguntas. O que, né, que é o acontecimento e onde acontece o fato ocorrido? Quem? Quem ou são os quais os personagens envolvidos no acontecimento? Quando? Quando é o horário em que ocorre o fato. Onde? Local em que acontece o episódio. Como? O modo que ocorre o evento. E por quê? Qual a causa do evento? Estrutura do texto jornalístico. A composição de um texto jornalístico é dividida em pauta, que escolhe o tema, né, ou o assunto. A apuração, recolha das informações de dados e verificação da vericidade dos fatos, né, para que não haja aí uma informação falsa, né, os fake news, e que seja uma informação relevante. E redação, transformação das informações no texto. A redação, pessoal, ela é muito importante, né, porque é a partir da redação que o texto, ele é feito e atraído, né, que atrai aquele leitor para aquela informação e ele leia o texto, a informação, até o final, correto? E a edição, que é a correção e revisão dos textos. Tem que ser um texto que seja escrito na forma culta, na norma culta, né, e a revisão dos textos são os cortes, né, ver o que é que é relevante, o que não é. Então, existe esse trabalho minucioso para que haja aí uma informação, para que chegue até o leitor, o ouvinte, né, uma informação muito precisa. Dentro do gênero jornalístico, pessoal, nós temos uns principais gêneros, né, vamos ver aí. Identificar os principais gêneros que aparecem nos jornais. Notícia e reportagem. Você sabe qual é a diferença entre notícia e reportagem? Porque existe aí uma diferença, né, pessoal? Gênero notícia, título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, título principal, também chamado de manchete, sintetiza o tema que será abordado. O outro título, por um pouco maior, auxilia o atendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Muito bem. Então, a notícia, pessoal, ela é um texto curto, rápido, né, e aí nós temos nela a manchete, né, e o que seria a manchete? É o título do texto, né, daquela notícia, que geralmente ela vem na capa, né, ali quando você abre, já tá ali bem na frente. Essa é a manchete. Vamos ver um exemplo? Nós temos aí. Famosos exageram nas pláticas e influenciam fãs. Transformação é saudável? Olha só, pessoal, essa aí é a manchete, né, e aí temos a imagem, né, que chama bastante atenção, pra que atraia aí o leitor, né, que ele vá, clique ali na notícia, e vá buscar aí saber, né, sobre essa notícia. Então, ela é rápida, clara, precisa, né, essa é a notícia, ok? Vamos a um outro exemplo? De reportagem. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas, outras informações obtidas através de pesquisas. Muito bem, então, a notícia, ela é curta e rápida, né, tem a manchete na capa. A reportagem, ela já é bem detalhada, né, ela vem com fatos, com entrevistas, com pesquisas. Vamos ver um exemplo? Nós temos aí a Mirela, né, a MC Mirela, que acabou aí de sair da Fazenda 12, né, e Mirela, ela fez aí uma, MC Mirela, ela fez aí um sorteio aí, usou sua rede social, o Instagram, né, pra fazer aí um sorteio com seus seguidores, né, e ela diz bem assim, quer ganhar uma cirurgia lipo HD, mais silicone, mais uma transformação capilar com tudo pago? Joga pro universo que este prêmio já é seu. E aí, MC Mirela, né, MC Mirela, né, ela atraiu aí os seus seguidores com essa, com esse sorteio, não é, bem interessante, aí os adeptos da cirurgia plástica, né, atraiu bastante, só que MC Mirela foi obrigada a tirar o post do ar, né, porque houve aí uma interferência e tem-se uma reportagem falando desse assunto. Vamos acompanhar? Roleta Russa. As mudanças estéticas em excesso voltaram à pauta recentemente, depois que o perfil do Instagram da MC Mirela, participante de A Fazenda 12, divulgou um sorteio para os seus seguidores ganharem uma mudança no cabelo e cirurgia plástica usando uma nova técnica HD. Quer ganhar uma cirurgia lipo HD, mais silicone e uma transformação capilar com tudo pago? Joga para o universo que esse prêmio já é seu, dizia a propaganda retirada do ar após uma retirada, uma enxurrada de críticas. A cirurgiã plástica Ludmilla Matos-Ronse conta que a novidade da técnica consiste em aspirar a gordura localizada em algumas regiões pré-determinadas de uma forma mais marcada, visando realçar o contorno muscular do paciente, dá uma imagem de uma autodefinição muscular. Olha só, atrai bastante aí, né? Os adeptos à cirurgia plástica. Entretanto, o procedimento não pode ser feito assim, com base apenas em um sorteio. Não são todos os pacientes que podem ser submetidos a uma lipo HD, pois diferentemente da lipoaspiração convencional, é retirada a gordura com mais ênfase de alguma parte para realçar o contorno muscular desses pacientes completa. A médica, inclusive, reprova o método utilizado pela equipe de Mirella para anunciar o procedimento. Uma publicação falando de um sorteio e estimulando as pessoas a fazerem esse procedimento tira toda a seriedade do nosso trabalho. Uma pessoa pode se sujeitar a esse tipo de investigação sem saber os reais riscos desse procedimento, que inclusive incluem hematomas, contratura, capsular, infecção, perfuração de órgãos e outras complicações. Inclusive, o que se esconde atrás, o que se esconder atrás de tantas transformações aumenta o preconceito que as pessoas têm com a beleza natural. Quando nos transformamos naquilo que idealizamos, admitimos junto a rejeição de quem somos. Inversamente, a alegria da transformação, a gente vivencia a incerteza da anulação. Muito bem, né, pessoal? Aí nós percebemos nessa reportagem que existe uma riqueza de detalhes, não é? Existe aí uma especialista no assunto, que é a doutora Ludmilla, que explica muito bem qual é o procedimento, como fazer. Essa reportagem, pessoal, ela é muito subjetiva, não é? Porque ela é bem detalhada. Aí, para quem estava ou está pensando em fazer uma cirurgia dessa, um procedimento desses, com uma reportagem dessa, muito bem feita, com certeza supriu aí, conseguiu responder aí as suas perguntas, né, que talvez tivesse alguém com o intuito, esse interesse. E aí, com certeza, a reportagem, ela foi muito bem feita e passou aí, realmente, a ideia que queria passar. Então, essa é a diferença, pessoal, entre a notícia e a reportagem. Com base no que nós acabamos de estudar, vamos fazer um exercício? Acompanhe comigo na tela. Questão 1. Quais características do gênero reportagem? A, comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominante e coloquial. B, seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas em destaque sobre algum assunto de interesse. C, texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa e informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Ou D, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Ou letra E, qual linguagem é predominante e subjetiva? Sua linguagem é predominante e subjetiva. E aí, qual questão está correta? Vamos ver? Ah, acertou quem marcou a letra C, né? Texto jornalístico divulgado no meio de comunicação de massa e informar fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje e já te chamo para a nossa próxima aula e para essa e outras aulas, acompanhe aqui a nossa plataforma Edu. e aí Lu... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto